Gente, eu estou aqui rachando o bico de rir, porque olha o que a mamãe fez na cabeça. Ela colocou aquilo ali na cabeça e ela disse que agora é a nova rainha. Eu disse pra ela, né, que ela já é minha rainha há muito tempo, né? Mas ela disse que ela é a nova rainha Elizabeth. Olha só. Fala aí, mãe. A senhora é o quê? Eu sou a nova rainha agora. Rainha Elizabeth. Tá chique, né? Agora eu vou cantar. Porque Deus me pôs sendo rainha. Então, peraí, pra senhora cantar eu vou fazer outro vídeo, tá? Pode cantar, mãe. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Por isso estou cantando. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Por isso estou cantando. Deus é bom pra mim. Gente, a coroa dela é um cinto. Que ela pegou. Que ela pegou e amarrou na cabeça. Ai, meu Deus do céu. Só aqui nessa casa, viu? Pra acontecer as proezas dessa. E aí, meu Deus do céu. Não é isso. Eu sou o cinto. Eu sou o cinto. Tchau.